Levando o álbum inteiro, a bandeira de Oxalá, Levando o álbum inteiro, a bandeira de Oxalá. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje nós temos mais um programa Histórias Internas. E lembrando a vocês que gostariam de mandar as suas histórias aqui para a Rádio Reforma Interna, o e-mail é historiasinternas.outlook.com Mande para a gente aquela sua história que sua avó lhe contou, aquela história que você ouviu há muito tempo atrás e não soube explicar, ou a que você vivenciou dentro da sua casa de religião, seja ela qual for, meu irmão. Ela vai ser muito bem-vinda aqui na rádio, para que possamos fazer uma verificação, abrir para comentários, poder ajudar os nossos estudos. Tá ok, meus irmãos? E outra coisa, a Rádio Reforma Interna agora também tem a Escola EAD, ou seja, é a Rádio Reforma Interna EAD, onde nós vamos estar disponibilizando alguns cursos para vocês, e no momento já está disponibilizado para vocês assinarem lá, é o curso de magia. O sacerdote Fernando Parada, ele liberou o conhecimento e realizou junto comigo a criação de um curso de magia. Você pode acessar no segundo link da descrição. E lembrando também, hoje o vídeo tem muitos lembretes no começo, e eu vou adotar uma forma melhor de fazer isso. Tá ok, meus irmãos? Nós estamos estudando como. Não deixe de apoiar a rádio. Se vocês puderem apoiar a Rádio Reforma Interna, vai ser muito bom, porque o YouTube não compensa financeiramente para que eu possa estar investindo na compra de equipamentos, ou investindo em viagens que eu gostaria de fazer, para poder estar trazendo muito conteúdo para vocês. Projetos eu tenho no papel, mas até eu conseguir trazer todos eles para vocês vai demorar um pouco. Então, com a ajuda de vocês, eu consigo agilizar esse processo. Tá bom, meus irmãos? Bom, vamos à história de hoje. Olá, meu nome é Marcela, e pode falar o meu nome, não tem problema. O Diabo Apareceu no Meu Quarto Nossa, é um título e tanto, Marcela. Bom, eu moro em São Paulo, e nunca me interessei por religião. Eu levava uma vida comum, trabalhava, estudava, e finalmente, aos 26 anos, aluguei um apartamento na cidade de Diadema, e o lugar era bonito, arejado, tranquilo, então me senti muito bem lá. Gostava do meu trabalho, dos novos amigos, e todo final de semana, curtíamos festas, barzinhos, todo tipo de balada que estava disponível. E até aí, tudo ia bem. Até que em um determinado sábado à noite, eu decidi não sair de casa, não me lembro o motivo, e acabei por ficar em casa vendo televisão. Acabei pegando no som, e por volta das 4 horas da manhã, eu me lembro, pois eu tinha um relógio de parede, e eu sempre abria o olho e dava de cara com ele. E eu acordei sentindo muito frio, mas o apartamento estava todo fechado. Eu abri os olhos, e vi um vulto negro, vindo na minha direção. Bom, na verdade, não era um vulto negro, mas sim um corpo negro, só que sem rosto. No lugar do rosto, parecia ter um buraco. Eu não consegui me mexer, não consegui nem falar, e aquela coisa estava vindo na minha direção. Eu fiz tanto esforço para me mexer e para gritar, que eu só consegui falar de voz, com a voz baixa e trêmula, socorro, meu Deus. E pra mim, a sorte foi o bastante. Aquela coisa sumiu, e eu consegui me mexer novamente. Saí correndo e não sei por que fui tomar um banho. Tomei o banho, e depois eu não consegui dormir a noite toda. No dia seguinte, como era domingo, eu fui até a igreja católica mais perto da minha casa, e adotei a postura de ir todos os domingos até essa igreja. Tenho feito assim até hoje. Graças a Deus, aquela criatura, ou coisa, seja lá o que for, nunca mais apareceu no meu quarto. Ainda acho que aquilo é o diabo. Bom, obrigado pela oportunidade, gosto do seu trabalho, tenho aprendido muito, mesmo não sendo da Umbanda. Bom, Marcela, obrigado por estar compartilhando a sua história conosco. Eu já vi, já ouvi, muitos casos de figuras similares a essa que você falou. E o interessante, e aliás, o interessante, meus irmãos que estão ouvindo, é a situação. Às vezes a gente não tem noção de que um ambiente que nós temos material pode ser um ambiente totalmente diferente no plano, na dimensão espiritual. Porque o seu quarto, quando você tem uma, vamos colocar, uma projeção, ou uma percepção um pouco mais elevada da realidade, ele é um lugar que não é só o seu quarto. Pode ser um, uma, uma, um, qualquer outro lugar dentro de outra dimensão. Então, e isso é um fato, mas, é, neste caso, neste caso, João acredita que realmente possa ter sido um irmão obsessor que teve afinidade com você devido às festas, às coisas que você fazia. E que, em determinado momento, foi permitido a você ter a visão dele para que você mudasse. De um ponto de vista espírita e umbandista, que eu tenho, foi permitido que você ouvisse para que, através desse medo que você sentiu, você tomasse uma postura diferente, como você tomou de ir à igreja. E, daí pra frente, você não viu mais. Porque, a partir do momento que você abandonou um hábito, começou o outro, se alguém acompanhava você devido ao seu hábito antigo, já não tem mais o interesse em você, já não tem mais a afinidade. E, por isso, acredito, eu, que você não tenha mais ouvido. É uma possibilidade. É, eu poderia falar também que poderia ser o seu guardião fazendo a mesma coisa, tentando, através de uma forma, eu posso dizer, através da energia medo, fazer você mudar de direção. Então, é uma possibilidade. Possibilidade. Fora os relatos que eu já tenha lido e visto na internet, não, não, pela forma que acontece isso, também a questão da paralisia do sono, não me fazem crer que poderia ser o seu próprio guardião. Mas existe essa possibilidade. Eu ainda creio que é uma probabilidade maior de um irmão assessor. E quanto à questão da paralisia do sono, meu ver, ocorre quando se está consciente, mas se está incapaz de se mover, ou até mesmo as cortas bocais, até mesmo a boca. Basicamente, o cérebro age como se ainda estivesse dormindo. Por isso que em alguns casos, quando é possível abrir o olho, a pessoa possa estar vendo um fantasma, possa estar vendo um... etc. Uma mistura que o cérebro ainda não conseguiu é assimilar a diferença de ter acordado e do sonho, do campo da fantasia. É uma possibilidade também. Que bom que você está dentro de uma igreja católica, que bom que você começou a cuidar do seu espiritual, minha irmã. Mais uma vez, Marcelo, olha, muito obrigado por compartilhar sua história com a gente. Vocês, meus irmãos, que quiserem mandar as suas histórias aqui para a Rádio Reforma Interna, fiquem à vontade, mandem para o nosso e-mail, historiasinternas.com Ok, meus irmãos? Então, fiquem na paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto